O acusado chegou no meio da tarde à delegacia do Guarujá na Baixada Santista. Ele foi preso por policiais militares do grupo PM Vítima, da Corregedoria. Segundo a investigação, este homem foi o responsável por abandonar o carro do soldado Lucan Gerami na beira da rodovia Piaçaguera, na manhã do último domingo. Da tela ao suspeito é o quinto integrante da quadrilha, que sequestrou o soldado da PM Lucan Gerami, preso desde o início das investigações. Hoje, outros três acusados foram detidos. Entre eles, Carlos Vinícius, o malvadão, que de acordo com a polícia do Guarujá, participou do arrebatamento do soldado da PM. Mas, apesar das cinco prisões, a polícia ainda não chegou ao paradeiro de Luca. É que, segundo a investigação, os acusados detidos não participaram do desfecho do caso. Na Vila Baiana, Praia da Enseada, onde estão concentradas as buscas na tarde desta sexta-feira. Nós sabemos aonde o policial militar foi levado na madrugada de sábado para domingo. Nenhum deles, até esse momento, deu a localização com precisão. Nenhum deles nos relatou, olha, foi próximo a uma árvore, foi próximo a uma pedra, foi próximo a um barraco. Nós sabemos da localidade. É uma localização de difícil acesso, é uma floresta de mata fechada. Na operação de hoje, as polícias apreenderam dois celulares, onde o malvadão fala sobre a dinâmica do sequestro de Luca Angerami. Foi assim que a investigação identificou todos os integrantes da quadrilha, e entre eles, os líderes do tráfico na região, que teriam autorizado a execução de Angerami. Contamos com a colaboração em peso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com o apoio de cães flarejadores, de helicópteros, tanto da Polícia Civil como os águias da Polícia Militar, para que possamos encontrar esse policial militar.